RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, vamos continuar falando a respeito de um exemplo de integral de superfície. E aqui temos a nossa parametrização, e agora vamos resolver esta integral. E, para isso, precisamos descobrir qual é o dσ em termos dos parâmetros s e t. Ou seja, nós queremos transformar essa integral em uma integral dupla no plano st. E lembre-se que o dσ é um pedaço infinitesimal de área aqui. E, como sabemos, ele é a mesma coisa que o módulo do produto vetorial entre a parcial da nossa parametrização em relação a s e a parcial da nossa parametrização em relação a t vezes ds vezes dt. Essa até que é uma equação, de certa forma, simples, né? Mas tem um produto vetorial que aí pode complicar um pouco. Mas nós vamos ver que não é nada demais, tá? E, antes de calcular isso, vamos pensar na parcial dessa função em relação a s e em relação a t, já que vamos precisar aqui, né? E vamos começar pela parcial de R em relação a s, que vai ser igual ao quê? Bem, derivando essa primeira parte em relação a s, nós vamos tratar o t como constante. Isso significa que, quando aplicarmos a regra do produto aqui, quando formos derivar o cosseno de t em relação a s, vai dar zero. Com isso, vamos ficar com menos cosseno de t vezes o seno de s na direção i. Isso porque a derivada do cosseno de s em relação a s é o menos seno. E somamos isso com a derivada desse produto em relação a s. Tá, deixa eu abrir isso aqui para ficar mais fácil de ver. Essa é a derivada do produto de duas funções, cosseno de t vezes o seno de s, correto? Vamos ficar com a derivada da primeira função, que é o cosseno de t, vezes a segunda função, que é o seno de s, mais a primeira função, que é o cosseno de t, vezes a derivada da segunda função, que é o seno de s. Como estamos derivando em relação a s, essa derivada aqui vai ser zero. E essa parte vai zerar. E com isso, ficamos somente com essa aqui. E a derivada do seno de s em relação a s é o cosseno de s. E ainda tem um cosseno de t aqui multiplicando. Portanto, a derivada parcial desse produto em relação a s é igual ao cosseno de t vezes o cosseno de s na direção j. E a derivada do seno de t em relação a s é igual a zero. É como se estivéssemos derivando uma constante, um 5, por exemplo. A derivada de 5 é zero, correto? Então, colocamos mais zero na direção k. Agora, com o mesmo pensamento, vamos determinar a derivada parcial de r em relação a t. Eu sugiro que você pause o vídeo e tente descobrir sozinho. Vamos lá, então. Vamos fazer a mesma coisa. Primeiro, nós derivamos esse produto em relação a t. E você pode utilizar essa mesma ideia aqui, tá? Só que dessa vez, o s que vai ser tratado como constante. E aí, olhando aqui, nós precisamos fazer somente a derivada do cosseno de t em relação a t, que é igual a menos seno de t. E multiplicamos isso pelo cosseno de s na direção i. E somamos isso com a derivada desse produto em relação a t, que é a mesma coisa que menos o seno de t vezes o seno de s na direção j. Já que a derivada do cosseno de t é igual a menos seno de t. E somamos isso com a derivada de seno de t em relação a t, e que é igual ao cosseno de t. Então, mais cosseno de t na direção k. Agora sim, podemos utilizar essas duas derivadas parciais para calcular esse produto vetorial. E como calculamos ele? Nós utilizamos um determinante. E na primeira linha, nós colocamos os vetores unitários, i, j e k. Na segunda linha, colocamos as parciais de r em relação a s. Isso é, na direção i, vamos ter menos o cosseno de t vezes o seno de s. Na direção j, o cosseno de t vezes o cosseno de s. E na direção k, vamos ter zero. Ou seja, essas funções aqui. Já na terceira linha, colocamos essas aqui. Isso quer dizer que vamos ficar com menos seno de t vezes o cosseno de s na direção i, menos o seno de t vezes o seno de s na direção j e o cosseno de t na direção k. Para fazer esse determinante, você pode fazer de várias maneiras. Mas, o ideal é, primeiro, ignorar essa coluna e essa linha. E aí, calcular o determinante, digamos assim, dessa submatriz. E quando você faz isso, você vai achar o determinante na direção i. E você vai fazer isso para todas as outras componentes. Ou seja, nós pegamos o determinante na direção i e subtraímos pelo determinante na direção j e somamos com o determinante na direção k. E pegando o primeiro aqui na direção i, nós ignoramos essa coluna e essa linha e calculamos o determinante dessa submatriz. Isso significa que nós vamos multiplicar os elementos da diagonal principal e subtrair pelo produto dos elementos da diagonal secundária. E fazendo isso, vamos ficar com o cosseno de t vezes o cosseno de s, vezes o cosseno de t, que é igual ao cosseno ao quadrado de t vezes o cosseno de s. e subtraímos por esse produto aqui, que vai dar zero. Ou seja, vamos continuar com esse mesmo resultado. Agora, na direção j, nós devemos ignorar essa coluna e essa linha e calculamos o determinante da matriz que tem esses dois elementos e esses aqui. e fazendo isso, nós vamos ter menos o cosseno de t vezes o seno de s, que multiplica o cosseno de t e que vai ser igual a menos o cosseno ao quadrado de t vezes o seno de s. e subtraímos pelo produto entre esses dois elementos, que vai ser igual a zero. Ou seja, o resultado vai continuar esse. E como aqui tem um menos e aqui também, podemos colocar ambos os sinais como positivos. o resultado vai ser o mesmo. E na direção k, nós fazemos o seguinte, nós ignoramos essa coluna e essa linha e calculamos o determinante dessa submatriz. Ou seja, pegamos a diagonal principal e subtraímos pelo produto dos elementos da diagonal secundária. e deixe-me apagar isso aqui, porque vai dar um resultado maior. Então, vamos ficar com menos o cosseno de t vezes o seno de s, que multiplica menos o seno de t vezes o seno de s, que é igual ao cosseno de t vezes o seno de t vezes o seno ao quadrado de s. e vai ficar positivo aqui, porque temos um sinal de menos aqui e outro aqui também. E subtraímos isso pelo produto entre os elementos da diagonal secundária, que vai ser igual a mais o cosseno de t vezes o seno de t vezes o cosseno ao quadrado de s. E ficou positivo porque estamos subtraindo por um valor negativo, né? E olhando para essa soma, podemos até ajeitar. Deixe-me ver aqui. Podemos colocar o cosseno de t vezes o seno de t em evidência, e que multiplica o seno ao quadrado de s mais o cosseno ao quadrado de s. E note que isso aqui nós conhecemos, é a relação fundamental da trigonometria. seno ao quadrado de s mais o cosseno ao quadrado de s é igual a 1. Portanto, essa soma pode ser reescrita como o cosseno de t vezes o seno de t. Pronto, descobrimos o produto vetorial entre as parciais, que é o cosseno ao quadrado de t vezes o cosseno de s na direção i, mais o cosseno ao quadrado de t vezes o seno de s na direção j, mais o cosseno de t vezes o seno de t na direção k. E ainda não terminamos. Como vimos aqui, precisamos determinar o módulo desse produto vetorial. E como podemos calcular esse módulo? Nós vamos utilizar a raiz quadrada do quadrado de cada um desses termos. Ou seja, cosseno ao quadrado de t vezes o cosseno de s ao quadrado vai ser igual ao cosseno à quarta de t vezes o cosseno ao quadrado de s, mais o quadrado desse produto, que vai ser cosseno à quarta de t vezes o seno ao quadrado de s, mais o quadrado desse produto, que é igual ao cosseno ao quadrado de t vezes o seno ao quadrado de t. E note que essa soma tem um cosseno à quarta de t em comum, por isso nós podemos colocá-lo em evidência. E aí vamos ficar com o cosseno à quarta de t em evidência, que multiplica o cosseno ao quadrado de s, mais o seno ao quadrado de s. E se você perceber, isso aqui também vai dar 1. Isso porque se trata da relação fundamental da trigonometria. Portanto, toda essa soma pode ser reescrita como o cosseno à quarta de t. Então, vamos ficar com a raiz quadrada do cosseno à quarta de t mais o cosseno ao quadrado de t vezes o seno ao quadrado de t. E, de novo, podemos fatorar essa parte, colocando o cosseno ao quadrado de t em evidência. Então, a raiz quadrada do cosseno de t ao quadrado, que multiplica o cosseno ao quadrado de t mais o seno ao quadrado de t. E, de novo, essa aqui é a relação fundamental. Portanto, vai ser igual a 1. E tudo isso vai ser igual à raiz quadrada do cosseno ao quadrado de t, que é a mesma coisa que o cosseno de t. Pronto, achamos o produto vetorial que queríamos. E, com isso, agora podemos determinar o d sigma, que é a mesma coisa que o módulo desse produto vezes ds vezes dt. Ou seja, o d sigma vai ser igual ao cosseno de t vezes ds vezes dt. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!